Escolher deixar algo para trás não é fácil. Trabalho, estudos ou mesmo alguém que você ame de todo o coração. Imagine agora deixar tudo isto por um ano. Família, noivado, carreira, paz, amigos, sonhos. Abrir mão de algo que almeja por uma causa maior. Dando uma pausa nos seus planos para viver a incrível experiência de Um Ano em Missão. Jesus deixou o céu para viver na terra em missão. Deixe o que for necessário para trás que ele cuidará de você. Vê para o Um Ano em Missão! Oi, Um Ano em Missão. Participe!